O tempo passa, o mundo vai girando sem parar Viaja um pensamento, eu vou tentando te encontrar Entenda, o meu vício é você Um sentimento indescutível, não dá pra negar No coração, uma vontade de querer te amar Entenda, eu não consigo te esquecer Porque mania de me fazer bem Só você tem, eu não me dou pra me ver Vamos fazer valer a pena O teu jeito tão frequente na minha mente me hipnotiza E se você deixar, eu vou te amar pra toda a vida Eu vou além do universo pelo teu amor Na madrugada, frio, o que eu quero é seu calor O teu jeito me devora Virou rotina pensar em você Na vida, minha vida, é um beijo da sua vida Nossos corpos se completam, já não tem saída Entenda, é surreal Teu mar é mais que minha sina Banda torteiro Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique de Bulgações O tempo passa, o mundo vai girando sem parar Viagem, viagem, pensamento Eu vou tentando te encontrar Entenda, eu não consigo te esquecer Porque mania de me fazer bem Só você tem, eu não me dou pra mim Vamos fazer valer a pena O teu jeito tão frequente na minha mente me hipnotiza E se você deixar, eu vou te amar pra toda a vida Eu vou além do universo pelo teu amor Na madrugada, frio, o que eu quero é seu calor O teu jeito me devora Virou rotina pensar em você Na vida, minha vida, é viver junto a sua vida Nossos corpos se completam, já não tem saída Entenda, é surreal Te amar é mais que minha sina Eu vou além do universo pelo seu amor Na madrugada, frio, o que eu quero é seu calor O teu jeito me devora Virou rotina pensar em você Na vida, minha vida, é viver junto a sua vida Nossos corpos se completam, já não tem saída Entenda, é surreal Te amar é mais que minha sina Viva em Felipson Viva em Felipson Consejos Viva em Felipson